Então, a gente avançou bastante, na verdade, na prova do Teorema dos Números Primos na aula passada. A gente precisa, basicamente, de um teorema de análise complexa para concluir a prova do Teorema dos Números Primos. E eu vou, além disso, querer provar o Teorema de Dirichlet hoje para vocês. Deixa eu fazer uns comentários. A gente tem prova amanhã. Essa parte final do curso, Teoria Métrica de Aproximação de Ofantinas, um pouco Teoria Analítica dos Números que a gente fez nas duas últimas aulas, mesmo as coisas do AKS, as coisas mais técnicas sobre primos, tendem a ser um pouco técnicas mesmo. É importante vocês conhecerem os enunciados gerais, as ideias principais das coisas, mas coisas muito técnicas sobre detalhes das provas. Eu não vou cobrar em detalhes técnicos do meio da prova do AKS, ou coisas técnicas de análise complexa do meio da prova do Teorema dos Números Primos, mas ideias gerais envolvidas, conhecer os enunciados principais é bom. Por outro lado, por isso mesmo, a prova deve cobrir o curso inteiro, para a gente ter assunto. Se a prova fosse só da parte final do curso, ela teria uma tendência a ficar meio técnica demais. Então, a ideia é que essa é uma prova geral sobre a matéria toda, com referência. Prova transversal sobre o curso todo. Vamos lá. Vamos ver, então, de que teorema de análise complexa a gente precisa. A gente precisa do seguinte. Então, primeiro deixa eu definir a transformada de Melan de F. Você tem uma função F de um infinito em R, integrável em qualquer intervalo finito, qualquer intervalo limitado, não negativa, não decrescente, e O de X, quer dizer, limitada por uma constante vezes X, não é? Por exemplo, a gente já fez isso com... Pelo menos com dois tipos de função, parte inteira de X, ou Psi de X, não é? Você lembra que Psi de X era a soma de λ de X para... a soma de λ de N para N menor ou igual a X, λ de N era log P, se N é uma potência do primo, P, e a zero, caso contrário. Então, a transformada de Melan de F. Então, a função G, em princípio, definida no semiplano parcial de S maior que 1. Mas, deixa eu escrever a fórmula, é dada por G de S, é S integral de 1 até infinito. Função analítica, a gente não costuma escrever o domínio, porque, em geral, a fórmula faz sentido no domínio, mas, às vezes, dá para estender para um domínio maior. Então, ela precisa ser definida no maior domínio possível, às vezes, ela pode ser estendida por outras razões, para um domínio maior, como foi o caso da função zeta, que ela tem uma fórmula inicial, que era a série de 1 sobre N elevado a S, a gente viu que ela pode ser estendida, pelo menos, para a parte real de S maior que zero, com polo simples em S igual a 1. De fato, ela pode ser estendida para o plano complexo inteiro, com polo simples em S igual a 1. Mas, G de S é integral de F de X, X a menos 1 menos S de X. A gente viu que, se a gente faz isso com psi de X, por exemplo, se a gente faz isso com parte inteira de X, isso dá a função zeta. Se a gente faz com psi de X, dá menos zeta linha de S sobre zeta de S, por exemplo. Bom, então, isso é a transformada de Melan, e, como a gente vê, G é a analítica em parte real de S maior que 1. Bom, e que teorema que a gente precisa? O seguinte teorema, é, se existe C em R, tal que G de S menos C sobre S menos 1, se estende analiticamente a uma vizinhança de parte real de S maior ou igual a 1, ou parte real de S igual a 1, se vocês quiserem, quer dizer, ela em princípio está definida em parte real de S igual a 1, parte real de S igual a 1, ela está definida em parte real de S maior que 1, a princípio. Mas se você puder estender G de S menos C sobre S menos 1, quer dizer, o princípio da G pode ter um polo em S igual a 1, com resíduo C, mas você poderia estender essa função G de S menos C sobre S menos 1 para toda uma vizinhança desse semiplano, para uma região um pouco maior. E nesse caso, a gente consegue provar que F de X sobre X tende a C. F de X sobre X tende a C. E, na verdade, a gente já provou uma parte desse teorema. O que a gente vai... O que a gente vai fazer, na verdade, é mostrar que... Então... O... F de X menos CX, né? É como se fosse... Isso. Está certo. Quer dizer, a gente pode fazer S igual a 1 nessa integral. De fato, quer dizer, como é que é a prova desse teorema? Na verdade, é... Um pedaço da prova a gente já fez, né? se G de S menos... menos CX sobre S menos 1, S sobre S menos 1 é 1 mais 1 sobre S menos 1. Isso aqui é G de S menos... menos C sobre S menos 1 menos C. Isso é, por outro lado, C sobre S... Então, isso se estende por hipótese, se estende analiticamente a uma vizinhança de parcial de S maior ou igual a 1. Isso é... S integral de 1 até infinito de S de S de X menos X menos CX, perdão, S a menos 1 menos S de S. O fato dessa função aqui ter uma extensão analítica para uma vizinhança de parcial de S maior ou igual a 1 vai implicar que a gente pode fazer S igual a 1 nessa integral. A gente pode fazer o que a gente vai provar é que essa hipótese garante que a gente pode fazer S podemos fazer S igual a 1 nessa integral. Podemos fazer S igual a 1 e aí a integral fica integral de 1 até infinito de S de X menos X sobre X ao quadrado de X e a gente viu pela proposição que a gente provou no fim da aula passada que isso implica que F de X menos CX perdão, sobre X ao quadrado isso implica por uma proposição da aula passada que limite de F de X sobre X é C. Então o que a gente tem que provar é que o fato de uma função dada para uma fórmula desse tipo ter uma extensão analítica para parte real para uma vizinhança de parte real de S maior ou igual a 1 garante que a integral converge para S igual a 1. Muito bem. Então tem uma mudança de variáveis importantes que é fazer X igual a E elevado a T. Fazendo X igual a E elevado a T digamos naquela integral ali integral de 1 até infinito de F de X menos CX X a menos 1 menos S DX o DX é a T DT né isso aqui fica integral de 0 até infinito de F de E a T menos C vezes E a T E a menos 1 mais S T vezes E a T DT ou seja é integral de 0 até infinito de F de E a T menos C E a T E a menos S T DT deixa eu ver então com parte então o nosso negócio bom com parte real de S maior que 1 se a gente chamar S de então nesse se isso bom o nosso negócio é com parte real de S maior ou igual a 1 se a gente então como é que isso se a gente chamar se eu chamar S de Z mais 1 parte real de S maior ou igual a 1 corresponde a parte real de Z maior ou igual a 0 essa integral fica simplesmente qual que é a vantagem disso é que o E a menos S T fica E a menos Z mais 1 T isso aqui é integral de 0 até infinito de F de E a T ou seja E a menos T F de E a T menos C E a menos E T DT isso é exatamente a chamada transformada de Laplace dessa função o que que acontece o F de X era O de X E a menos T F de E a T é O de 1 que é F de E a T é O grande de E a T então E a menos T F de E a T é O grande de 1 essa função aqui é limitada isso é chamada transformada de Laplace multiplicada por S que está aqui fora ou S vira Z mais 1 então a nossa a nossa expressão quer dizer a coisa que a gente que a gente gostaria de provar que se estende quer dizer que a gente então deixa eu deixa eu enunciar o teorema que vai resolver a nossa vida e então o teorema é o seguinte a gente vai reduzir tudo a provar a seguinte coisa então seja F de 0 infinito em R limitada é integrável em qualquer intervalo limitado G de Z vai ser a transformagem de Laplace de F integral de 0 até infinito de F de T F de Z perdão não F de T mesmo F de T é a menos ZT DT essa integral certamente converge se parte real de Z é maior que 0 isso aqui é analítica se parte real de Z é maior que 0 então F é limitado é a menos ZT tem disponencialmente para 0 se a parte real de Z é maior que 0 e o T está tendendo para infinito essa integral vai convergir muito bem se a parte real de Z for maior que 0 define uma função analítica em Z isso é a chamada transformada de Laplace de F então tá a conclusão é a seguinte se G possui continuação analítica quer dizer se ela se existe uma função analítica que coincide com a G em parte real de Z maior que 0 mas se estende para uma vizinhança de parte real de Z maior ou igual a 0 então você pode fazer Z igual a 0 nessa forma então integral de 0 até infinito de F de T DT converge e vale G de 0 está claro o enunciado então se você tem você define a transformagem de Laplace desse jeito se o lado esquerdo quer dizer se essa função analítica que em princípio está definida só para parte real de Z maior que 0 se ela se estender para uma vizinhança desse semiplano fechado parte real de Z maior ou igual a 0 quer dizer se tiver um aberto que contenha parte real de Z maior ou igual a 0 tipo aqueles ali que eu desenhei onde você tem uma função analítica definida que coincida com a G para parte real de Z maior que 0 então você pode fazer Z igual a 0 nessa fórmula quer dizer essa integral vai fazer sentido vai convergir para Z igual a 0 integral de F de T DT converge e vale G de 0 continua fazendo sentido G de 0 faz sentido porque eu estou supondo que a G se estende analiticamente para um domínio um pouco maior então a integral também faz sentido para Z igual a 0 não estou dizendo que ela faz sentido no domínio todo mas pelo menos para Z igual a 0 ela faz sentido vai convergir e vai valer G de 0 tá? por que isso resolve o nosso problema? porque aqui a gente tem exatamente uma função nessas condições E A menos T F de E a T menos C é uma função integrável em qualquer intervalo limitado e limitada porque F é o grande de X então F de E a T sobre E a T é limitada menos constante continua limitada isso aqui é justamente a transformação de Laplace dela então isso converge para a particular de Z maior que 0 e justamente a gente está supondo que essa integral é igual a essa e essa integral a gente está supondo que bom, esse negócio é isso aqui dividido por S mas isso é perto de S igual a 1 dividido por S não dá nenhum problema perto de S igual a 1 1 não é 0 então essa função se estende analiticamente para uma vizinhança de parte real de S igual a 1 parte real de S igual a 1 o S não se anula então essa integral se estende analiticamente para uma vizinhança de parte real de Z igual a 0 que corresponde a parte real de S igual a 1 portanto faz sentido fazer Z igual a 0 nessa integral portanto a integral de 0 até infinito de E a menos T F de E a T menos C converge e aí é só fazer a substituição de volta você faz X você chama E a T de X E a T D T é D X quer dizer D T é D X sobre X aquele negócio vira integral de 0 até infinito de F de X sobre X sobre X menos C T X sobre X que F de X menos CX sobre X ao quadrado converge e aí deu certo né e aí acaba a prova porque essa integral é exatamente essa integral aqui cuja convergência como a gente viu na aula passada garante que F de X sobre X tem de acertar tá então para terminar a prova do teorema dos números primos basta a gente provar aquele teorema lá muito bem o que que foi? qual limite inferior? é é 1 1 1 desculpe 1 claro o 0 vira 1 obrigado não essa integral é exatamente essa de 1 até infinito F de X menos CX sobre X ao quadrado muito bem tá bom então vamos provar esse teorema né ele não é ele não é não é trivial mas também não é nada do outro mundo a gente vai usar um pouco mais de análise complexa do que a gente usou até agora a gente usou só coisas de continuação analítica mas vamos usar um pouquinho de fórmula integral de Cochino mais diretamente bom a continuação do G de Z a gente vai continuar chamando de G de Z isso não tem problema é então vou tentar seguir a notação para do livro para não atrapalhar vocês quando vocês forem vamos lá o tá bom então para a gente não instituir um monte de constantes a f é limitada vamos supor que ela é limitada por 1 só para não não criar uma constante para módulo de f de Z menor ou igual a uma constante módulo de f de Z menor ou igual a 1 módulo de f de T menor ou igual a 1 e a gente vai definir uma família de funções para λ entre 0 e infinito integral em domínios finitos entre 0 e λ da mesma coisa da mesma fórmula que define a transformagem de Laplace só que em vez de integrar até infinito a gente integra até λ a vantagem é que essa função de λ é uma função inteira você está definindo em todo plano complexo porque essa integral ela converge sempre integral no intervalo finito de uma coisa integrava g λ não, f é integrado em qualquer intervalo finito a função é limitada em qualquer intervalo finito g λ é uma função inteira e naturalmente o limite quando λ tende a infinito quando se o z estiver no domínio do g isso aqui tende para g de z não, bom pelo menos quando a integral converge quer dizer quando pelo menos quando a parte real de z é maior que zero vamos ser prudentes mas a gente vai mostrar o que a gente quer provar mesmo que g λ de zero tende para g de zero é isso que a gente quer provar é integral de zero até infinito converte quer dizer que integral de zero até λ quando λ cresce converte para alguma coisa a gente vai ver que de fato converge e converte para o g de zero é isso que a gente quer provar muito bem que é bell tudo a gente vai ver é isso que dete tem em até a gente vai ver agora Bom. Então, aí a gente vai usar a fórmula integral de Cauchy e vamos usar umas regiões especiais para fazer isso. A gente vai precisar de umas curvas em torno do zero e a principal curva em torno do zero que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai escolher um epsilon positivo pequeno, a gente vai querer provar basicamente que para λ grande a distância do gλ de zero ao g de zero fica menor que epsilon, menor que sei lá que 3 epsilon, alguma coisa assim. Então, a gente vai tomar um círculo grande de raio 1 sobre epsilon e a gente vai considerar o círculo de raio R em torno da origem. O livro de R de zero é o conjunto dos zes tais que módulo de z é menor ou igual a R, é o disco de centro zero e raio R. O g é analítica numa vizinhança do semiplano direito, dos caras com parte real maior ou igual a zero. Ela se estende um pouquinho para a esquerda. Então, existe um delta maior que zero, que você não tem muito controle, tal que g é analítica em dr de zero, interseção parte real de z maior ou igual a menos delta. Quando você fala analítica não fechada, que é, na verdade, numa vizinhança disso. Então, se a gente fizer uma... Isso aqui já prejudicou a figura, não é? Eu estou escrito isso tudo. Deixa eu fazer essa figura um pouquinho mais para cá. Você tem esse disco aqui, de raio R. Aqui é o IR, aqui é o menos IR. Mas aí você anda um pouquinho da ordem de delta para cá, que já começou a virar assim. Aqui é o menos delta. Então, você intersecta esse disco com essa região. Você tem uma região um pouquinho maior que esse semidisco, onde a função é analítica. Pode ser que quanto maior o raio, menor seja o delta que você consiga chegar para lá. Você não tem muito controle sobre a forma dessa região. Você pode não ter um delta uniforme que funcione para todo R, não importa. A prova tem que levar isso em consideração. Você não tem uma estimativa uniforme para o delta em função do R, não tem muito jeito de estimar esse negócio. Então, a gente vai chamar de W a fronteira desse conjunto. É um pedaço de círculo e uma reta vertical. W mais é só esse semicírculo aqui. W mais é o conjunto dos pontos de W, interseção com parte real de Z maior que zero, maior ou igual a zero. W menos é W, interseção com parte real de Z menor que zero. É coisa importante, não é? O que é que a gente... A gente tem a seguinte fórmula. fórmula integral de coxinha implica que g de zero menos g lambda de zero. O que a gente quer provar? A gente quer provar que g de zero menos g lambda de zero tende a zero. Quando o lambda tende a infinito. A gente tem uma fórmula para ela em função do comportamento dela na fronteira. Quando você tem uma função analítica, o zero está aqui. Fórmula integral de coxinha, você tem essa curva que dá uma volta em torno do zero. Você tem uma função analítica, ela diz que o valor da função no zero é uma espécie de média da função nessa curva que dá uma volta em torno do zero. Quer dizer, é integral, é 1 sobre 2pi vezes a integral da função nessa curva ao longo do zero, dividir, quer dizer, integral de f de W dividido por W menos zero. No caso, dividido por W. Então, de g de Z menos g lambda de Z dividido por Z. Então, é 1 sobre 2pi, integral em W de g de Z menos g lambda de Z sobre Z. A fórmula integral de coxinha, em geral, diz que quando você tem uma curva que dá uma volta em torno de um ponto W, você tem um ponto W aqui que tem uma curva gama, e você tem uma função analítica definida em uma região que contém o interior dessa curva e a curva, você diz que f de W é 1 sobre 2pi integral ao longo da curva gama de... Não, é f... Bom, deixa eu chamar de Z esse ponto. De f de W, DW sobre W menos Z. É que aqui o Z é zero, não é? Então, a gente chamou a variável de integração de Z, fica a integral de f de Z, DW sobre Z. Só que a nossa função f é g de Z menos g lambda de Z, fica a integral de g de Z menos g lambda de Z sobre Z, ao longo da curva. A curva é que chama W aqui no nosso caso. Muito bem. Essa aqui é a fórmula integral de coxinha, é isso aqui. Bom, então a gente tem essa expressão. Mas a gente, na verdade, vai modificar esse negócio. A gente vai fazer um truque, vai multiplicar esse integrando, vai usar isso para uma função um pouquinho diferente do g de Z menos g lambda de Z, para poder fazer as estimativas e quebrar essa integral em pedacinhos. Então, tem um truque esperto. Na verdade, se o Φ é uma função analítica. Nessa região. Essa fórmula que a gente usou para o g de Z menos g lambda de Z, quer dizer, você tem... Bom, você tem essa... O que a gente usou? Que Φ de zero é 1 sobre 2π, integral em W de Φ de Z sobre Z de Z. Tudo bem. Mas tem outras coisas que são verdades. Por exemplo, Φ de zero é 1 sobre 2π. Eu posso usar isso não para a função Φ, mas para a função Φ multiplicada por E λz. Se você fizer Z igual a zero, E λz é 1. Então, vai dar a mesma coisa. Φ de Z é λz sobre Z de Z. Isso é Φ de zero vezes E λz. Dá Φ de zero também. Isso aqui é verdade, mas eu não vou precisar disso. Eu vou usar nessa forma. E vou usar em outra forma também. Agora, zero é 1 sobre 2π. Então, a função que vale zero no zero, que é Φ de Z, é λz vezes Z sobre R2 dZ. Muito bem. Então, se você pega essas duas fórmulas e soma, Φ de Z vai ser 1 sobre 2π. Φ de zero, perdão. É 1 sobre 2π. Integral nessa curva de E λz vai estar em evidência. É o Φ de Z também. Φ de Z é λz. Mas isso vai multiplicar esse negócio. 1 sobre Z mais Z sobre R2 dZ. Mas qual que é a vantagem desse negócio? Complicou muito esse negócio. Mas vamos ver. Esse negócio vai ajudar. Por que esse negócio vai ajudar? Porque esse E λz, esse E λz fica grande se a parte real de Z é positiva. Vai estragar esse negócio, vai fazer essa integral ficar grande. Mas quando a parte real de Z é positiva, a gente conhece muito bem esse integrando. É a parte em que essa integral converge rápido. Então, a parte que a gente conhece bem não vai estragar tanto, a gente vai conseguir controlar. A parte desconhecida é justamente quando a parte real de Z é negativa. Quando a parte real de Z é negativa, esse E elevado a Z, esse E λz vai ajudar bastante a gente, porque ele vai ficar com um módulo muito pequeno. E no círculo, esse 1 sobre Z mais Z sobre R2 vai ajudar a gente bastante. Vamos ver por quê. Então, tem esse truque. Naturalmente, a gente vai usar isso para φ igual a G de Z menos G λ de Z. Então, a gente vai, naturalmente, fazer φ de Z igual a G de Z menos G λ de Z. O nosso integrando vai ser... E de Z é o integro, se eu substituo e φ de Z igual a isso, vai ser G de Z menos G λ de Z. É a λz. É 1 sobre Z mais Z sobre R2. A gente vai integrar esse negócio ao longo desse caminho e vamos estimar. Vamos ver se esse negócio tende a zero quando o λ tende a infinito. Parece que ficou muito mais complicado do que já era, mas tem umas coisas que vão ajudar, gente. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue avançar. Por que isso ajuda? Vamos lá. Primeira coisa, esse 1 sobre Z mais Z sobre R2 vai ajudar bastante para Z no círculo. Com esse modo de Z igual a R. Porque se Z está no círculo, se Z for R, E e θ, 1 sobre Z, 1 sobre R é a menos iθ. quer dizer, é a menos iθ sobre R. E Z sobre R2 é 1 sobre R, é E eθ sobre R. Portanto, 1 sobre Z mais Z sobre R2 vai ser, é a menos iθ mais E eθ, é 2 cosθ. é 2 cosθ sobre R. Então, é uma coisa pequena, é uma coisa que tem módulo no máximo 2 sobre R. É um negócio que vai ajudar bastante a gente a estimar esse negócio. Então, isso aqui é uma coisa que vai ter módulo pequeno, vai ter módulo no máximo 2 sobre R. no círculo, quando estiver integrando no círculo. A gente ainda vai ter que dividir esse caminho de integração em alguns pedacinhos, mais... mais vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. Eu já colei bastante para ver a anotação e outras coisas. Deixa eu ver se eu lembro do resto da prova sem colar mais. Tem uma parte da divisão do caminho de integração em que a gente anda só um pouquinho para a esquerda para garantir que a integral vai ficar pequena. Vamos lá. De novo, a nossa... a nossa tarefa é mostrar que a integral tem já zero quando o lambda fica grande, né? Desde que o R seja grande, né? Quer dizer, a gente tem direito... o R... essa forma vale para qualquer R, né? A gente tem direito de escolher o R grande. Bom, o R vai ser um sobre epsilon, né? A ideia é que se o epsilon for pequeno, a gente vai mostrar que essa integral é... é pequena desde que o lambda seja grande, né? Vamos ver. Então, tem alguns fatores que influem nesse integrando. Claro que um é o... é o G menos G lambda. O G menos G lambda, a gente tem um controle bem razoável dele, né? para... para a parte real de Z positiva, né? G de Z menos G lambda de Z é a integral de lambda até infinito de F de T E a menos DT DT Portanto... A gente vai, em particular, conseguir estimar o... o módulo dessa diferença. A parte do... do W mais, a gente vai conseguir... eu acho que estimar sem maiores problemas, né? Vamos ver. O... Então... Então, o que que é... se você chama... é... Isso, então. Então, módulo de g de z menos g λ de z, se a parte real de z é maior que zero, é menor ou igual que integral de λ até infinito, de e a menos t vezes a parte real de z dt, e t é integral de e a menos uma constante vezes t, e a menos a constante vezes t sobre essa constante. Então, isso aqui é a menos λ vezes a parte real de z sobre a parte real de z. Naturalmente isso fica grande quando a parte real de z tende a zero. Por outro lado, o que é a parte real de z é r cosθ? Então, esse z sobre r2 que aparece aqui, isso daqui é 2 vezes a parte real de z sobre r2. Então, a gente tem uma estimativa bastante boa. Por outro lado, então, o módulo de z para a parte real de z maior que zero, módulo de z... Porque o módulo de f é menor ou igual a 1, por hipótese. Vamos supor que o módulo de f é menor ou igual a 1. Só para simplificar. Então, o módulo de z, o módulo de e a λ z é a λ parte real de z. Então, vai ser menor ou igual a e a menos λ parte real de z sobre parte real de z, vezes, módulo de z é a λ parte real de z, vai cortar tudo, olha. Vezes 2 parte real de z sobre r2. Cortou isso com isso, isso com isso, e ficou só o 2 sobre r2. Portanto, a integral... Então, 1 sobre 2π, né? 1 sobre 2π. módulo de 1 sobre 2π integral em W mais de z. Como o integrando é no máximo 2 sobre r2 em módulo, você está integrando numa curva, qual que é o comprimento dessa curva? É πr. E o integrando é no máximo 2 sobre r2. Então, bom, isso está dividido por 2π, né? Então, é menor ou igual a 1 sobre 2π, vezes πr, que é o tamanho da curva, vezes 2 sobre r2. Então, isso aqui é, no máximo, cortou aqui, cortou aqui, vai dar 1 sobre r, que é ε. Então, a integral nesse semicírculo todo, deu pequenininho. Falta estimar no resto, no W menos. No W mais, a gente já ganhou. Ei, alguma coisa não deu certo. Muito bem. Agora, a gente vai ter que estimar a integral em W menos. O G só está definido nessa regiãozinha pequena. Então, o G a gente não pode dizer muita coisa. Já o G λ, não. O G λ é uma função inteira. O G λ, a gente pode... A gente pode... Ela está definida no plano complexo todo. Então, para o... É que, para efeito... Para efeito... Para efeito... Para o λ menos, eu vou quebrar essa integral em dois pedaços. Integral em λ menos. Em λ menos. Em W menos, perdão. De Z, de Z, que é o que falta. Isso daqui é menor ou igual a 1 sobre 2π, integral em W menos de G de Z. É a λ, é a λ, 1 sobre Z, mais Z sobre R2. É mais, ou menos, não sabe, do lado da triangular. 1 sobre 2π, integral de G λ de Z. É a λ de Z. Quebramos as duas. E agora, eu vou usar... Que o G λ é uma função inteira. Integral do G λ de Z... É a λ de Z, 1 sobre Z, mais Z sobre R2. DZ é a mesma coisa que a integral em W menos estrela de G λ de Z. É a λ de Z. 1 sobre Z, mais Z sobre R2. Onde o que é esse W menos estrela? Onde W menos estrela é DR de 0, interseção... Interseção, para chegar ao de Z... É a menor ou igual a 0. Quer dizer, é simplesmente o outro semidisco. Não quer dizer, é você pegar o semicírculo inteiro que vai aqui do IR até o menos IR. Esse aqui é o W menos estrela. Em vez de você fazer aquele negócio e seguir para uma reta, você percorre esse caminho redondo aqui, que começa e termina no mesmo ponto, como o G λ... Essa função aqui, o único problema dela é em Z igual a 0. Então, ela começa e termina no mesmo ponto, esses dois caminhos. Quer dizer, a diferença dessa integral, quer dizer, integral daqui até aqui, ou daqui até aqui, se você quiser, integral nesse caminho fechado, essa função é analítica. Incluindo um sobre Z, ela é analítica nessa região inteira. O 0 está fora. Então, integral nesse caminho fechado, você integrar aqui ou integrar nessa vertical, dá no mesmo. Portanto, a integral no W menos e no W menos estrela, dá no mesmo. Você está fazendo dois caminhos diferentes que ligam os mesmos dois pontos, são dois caminhos homotópicos, dá no mesmo. Portanto, qual que é a vantagem disso? Que aqui você tem um círculo, aqui ainda é verdade que um sobre Z mais Z sobre R2, é dois parcial de Z sobre R2. Quando você bota módulo nisso, por outro lado, por outro lado, o módulo do G λ de Z, se o... módulo de... Então, o que é o G λ de Z? É aquilo ali, né? É integral de zero a λ... de E menos E, T. Então, isso está... Isso está controlado. Aqui vai aparecer o E, a λ, a parte real de Z. Cujo módulo... Então, o que é que a gente tem? O módulo de G λ de Z é menor ou igual a integral de zero a λ. De E... É... Menos parte real de Z, T. É menos T parte real de Z. DT, né? A parte real de Z é negativa. Isso vai dar... Menor que... É... Menos λ parte real de Z sobre parte real de Z. Vai ter um menos 1, né? Vai ser isso aqui, menos 1 sobre parte real de Z. É... Só que você vai multiplicar por... Então, vamos... Vamos fazer essa conta. Integral em W menos estrela de G λ de Z é a λ Z 1 sobre Z mais Z sobre R2. DZ é menor ou igual... É... Que... Bom, deixa eu botar 1 sobre 2π. Deixa eu botar em módulo. É menor ou igual a 1 sobre 2π. O tamanho do caminho de integração é πR, né? De novo. E o módulo disso, olha... O módulo disso a gente acabou de calcular. Vai ser... É... É a menos λ da parte real de Z sobre a parte real de Z. Só que o módulo disso é... No caminho... Nesse caminho de integração... Em cada ponto... Não, quer dizer... Em cada ponto... Deixa eu te fazer devagar, né? Módulo de... Pra Z Em W menos estrela O módulo De G λ de Z É a λ Z 1 sobre Z Mais Z sobre R2 Se você está nesse semicírculo, né? O módulo disso é Menor ou igual que Módulo de G λ de Z Menor ou igual que É a menos λ parte real de Z Sobre parte real de Z O módulo disso é... É a λ parte real de Z E módulo disso é... 2 parte real de Z Sobre R2 Então, de novo... Corta aqui... Corta aqui... Sobra 2 sobre R2 Então, de novo... É a mesma conta de antes Aqui vai ser... 1 sobre 2π O tamanho disso é πR É... E o integrando é no máximo 2 sobre R2 Corta o π Corta o 2 Fica 1 sobre R Que é ε Então, essa parte da integral Deu pequena também Deu no máximo Tá? Sobrou A integral do G de Z Que é a coisa mais misteriosa O G de Z Ela se estende analisticamente Pra alguma coisa Que a gente não sabe o que é Não sabe como é a forma Não sabe coisa nenhuma Então, pergunta o que a gente faz Então, tem dois... A gente vai quebrar O W- Em dois pedacinhos É... Eu nem sei que nome que a gente... Deixa eu só ver o nome A gente quebra num Que vai ter um Δ1 Muito pequenininho Depois o resto É... 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 Chama de W1- E W2- É o resto, né? Não, a maior... Não, é... Não, W1- W2- É esse pedacinho O W2- W2- É um pedacinho vermelho aqui Que é um pedacinho muito pequenininho Elas são os W em W1- Tais que a parte real de W É maior ou igual a menos Δ1 Δ1 é muito pequeno E o W... É... E o W1- É... O W- Menos o W2- É o resto da curva W1- É todo o resto Então, W2- São esses dois pedacinhos Que vão ter... É... Comprimento muito pequeno A ideia é que o tamanho dessa curva Essa curva W2- Tem duas componentes conexas Esses dois pedacinhos vermelhos aqui E vão ter tamanho total Da ordem de 2Δ1 A ideia é que vão ter tamanho muito pequenininho Né? A ideia é que o tamanho do... Do W2- Para Δ1 pequeno Vai ser menor que, sei lá 3Δ1 Né? Que vai ser muito pequenininho Muito bem E o W- Vai ser o resto O W1- Vai ser o resto Né? Aqui vai ser o W1- Vai ser todo o resto E a gente vai Integrar O... A gente vai integrar O... O... O G, né? A gente quer estimar Essa integral aqui No W- A gente vai estimar Essa integral no W1- E no W2- É... É... Bom... A ideia é que a gente... O caminho depende só do Epsilon, né? Não depende do... Do λ, nem nada Esse E, a λ, Z Só ajuda a gente nessa região Módulo de E, a λ, Z Menor ou igual a 1 Se... Se o Z está em... Em W- Em qualquer ponto de W- Seja no W1... Então essa coisa ajuda, né? Então integral É... 1 sobre 2π Integral em W2- De G de Z Por outro lado Módulo de G de Z É menor ou igual Que um certo M O G é limitado, né? Para qualquer Z Em W- Limitado para alguma Compartição É uma constante enorme Mas é limitado É... 1 sobre 2π Integral de G de Z Pode ser muito maior que R Não importa Não tem nada É... É a λZ 1 sobre Z Mas... 1Z sobre R2 É... DZ Esse 1 sobre Z Mais Z sobre R2 Bom, o W1- Ainda está na parte do círculo, né? Isso é no máximo 2 cosθ sobre R Então é no máximo 2 sobre R em módulo Se vocês quiserem Isso é menor ou igual a... Vamos lá 1 sobre 2π M, né? Que é uma estimativa Mas o tamanho do W2- É no máximo 3Δ1 3Δ1 O G é no máximo O G é no máximo M É... É a λZ em módulo É no máximo 1 Isso aqui é no máximo Sei lá, 2 sobre R 2 sobre R, né? Pronto Pronto O... Podia até botar mais um Δ1 Se eu quiser Mas o fato é que isso é muito pequeno Isso aqui é menor que... Isso aqui é menor que ε Se Δ1 for muito pequeno Se Δ1 for menor que... Que a coisa conveniente Não é que ε É que 2πR ε Sobre... Não, o 2 morreu, né? Que πR ε Sobre 3Δ1 Sobre 3 Sobre 3m Isso Se o m for muito grande Isso pode ser muito pequeno Mas tudo bem Então a gente tem uma estimativa explícita Tá? Se o Δ1 for muito, muito Muito pequeno Uma estimativa que só depende Do R e do comportamento do G Nesse disco Tudo bem Se o Δ1 for muito pequeno Isso dá muito pequeno Até agora A gente não fez o λ Não fez o λ crescer A gente quer provar Que isso fica menor que ε Se o λ for grande Né? Então agora que a gente vai fazer O λ atender para infinito Basta provar agora Que se o λ for grande A integral No que sobra Ou seja, no W2 menos Desse negócio Fica Tem já zero Mas olha Módulo de... Agora vai ficar fácil Porque... Esse 1 sobre z Mais z sobre r2 Bom, esse troço é limitado Existe Existe um m-til Maior que zero Então aqui Módulo de g de z Vezes 1 sobre z Mais z sobre r2 É menor ou igual a M-til Para qualquer z Em ω1 menos Mas por outro lado Módulo de e a λ z É menor ou igual a É a menos λ Δ1 Para qualquer z W1 menos O... O tamanho de... Como no Δ1 menos No ω1 menos No W1 menos A gente trocou Um semicírculo Por um pedaço de reta Então o tamanho do caminho Diminuiu O tamanho de W1 menos É certamente menor que Pi r Que era o tamanho Do semicírculo original Então 1 sobre 2 pi Integral Em W1 menos De g de z É a λ z 1 sobre z Mais z sobre r2 D z É menor ou igual A 1 sobre 2 pi Vezes pi r Vezes esse emitiu Que é uma estimativa Para isso Vezes e a menos λ Δ1 Isso dá Se cortar o pi Vai ficar r emitiu Sobre Sobre 2 É a menos λ Δ1 E tudo que importa É que isso tende a zero Quando λ tende a infinito Tem a ser a menos λ Δ1 Então isso aqui é Isso aqui em particular É menor que Epsilon Se λ Se λ É maior que λ zero Para algum λ zero Grande Portanto G de zero Menos g λ De zero É menor que 4y Se λ É maior ou igual a λ zero E acabou a prova A gente dividiu Essa Não g de zero Menos g λ De zero Era aquela integral Aquele modo daquela integral É menor ou igual A soma de quatro coisas E cada uma delas A gente mostrou Que é menor que Epsilon Então Fica menor que 4y Dado qualquer Epsilon A gente mostrou Que existe λ zero Tal que G de zero Menos g λ De zero É menor que 4y Portanto G λ De zero Tende a g De zero Quando λ De zero É infinito Que é o que a gente Queria provar Acabou Então está provado O teremo dos números primos Muito bem Tudo certo Dúvidas Criticas Suggestões Então deixa eu tentar Dar uma prova relâmpago Do teremo de Richley Não vai ser tão relâmpago Vou ter que passar um pouquinho Do tempo Mas vamos lá Não vamos perder tempo Então uma coisa decisiva Para A gente vai fazer coisas parecidas Com o que a gente fez No teremo dos números primos Mas com outras funções Então a gente vai precisar De L séries de Richley Que são A gente Mexeu muito Com a função Zeta de Riemann Zeta de S É a série de 1 Sobre N elevado a S A parte real de S Maior que 1 As L séries de Richley São associadas A caracteres de Richley E elas são séries De Ki de N Sobre N elevado a S Onde Ki É um carácter De Richley Então vamos lá Que bicho é esse? Um carácter de Richley É uma função Totalmente multiplicada O que a gente quer provar? A gente quer provar O teorema de Richley Se A é primo com Q Então Existem infinitos Primos Congruentes A módulo Q Um carácter de Richley É uma função Que é periódica Com período Q É É Que vai ser uma função Dos naturais Ou dos inteiros Se vocês quiserem Nos Nos complexos Vai ser periódica De um período Q E vai ser estritamente multiplicativa Como é que a gente constrói essas funções? Então primeiro A gente pode pensar Que elas são definidas Em inteiros Módulo Q Na verdade Elas têm outras propriedades Se o cara não for primo com Q O Q de A vai ser zero Essa é outra propriedade Dos caracteres de Richley Então como é que a gente vai construir Esse negócio? Na verdade O Q Vai ser um carácter Vai ser uma função multiplicativa De Z sobre Q Z estrela Em C Em C estrela Sei lá É Multiplicativa O carácter Essa é uma função Estritamente multiplicativa Em geral Um carácter De um grupo finito A gente pode fazer isso Vou ver se eu consigo fazer Em cinco minutos Uma teoria Dos caracteres Dos grupos abelianos finitos Seja G Um grupo abeliano finito Todo grupo abeliano finito É Isomorfo É um produto cartesiano De De coisas tipo Z sobre NZ Um carácter de G É uma função que De G Para C Para C estrela Na verdade Que é C menos o zero Com Q de M e N É Q de M Q de N É M E G Se você pegar M elevado a K Por exemplo Se M elevado a K É 1 E qualquer elemento Elevado a ordem Do grupo Dá sempre 1 Então Q de M a K É Q de É De M a K É Q de 1 Q de 1 Tem que ser 1 Porque Q de 1 É Q de 1 ao quadrado É Q de 1 ao quadrado Portanto O único complexo não nulo Que é igual ao seu quadrado É 1 Então A imagem de qualquer cara Tem que ser uma raiz da unidade Na verdade Se você Se você multiplica Dois caracteres O resultado é um caracter Você tem Q1 Q2 Você chama em geral De G chapéu São os caracteres De G Se você tem Q1 Q2 Em G chapéu O Q1 Vezes Q2 Também pertence A G chapéu É bem fácil de ver Que o produto De dois caracteres É um caracter Se G É um grupo cíclico Se G É gerado Por um elemento A Grupo cíclico De ordem N Com A A N A identidade É 1 Em geral Chama de E Chamar de 1 A identidade do grupo Eu já chamei de 1 Aqui É A NERJ inteira Os modos do N A gente chama de 1 Também O No menos em grupos Multiplicativos Mas deixa pra lá É É fácil ver Pra dizer Quem são os caracteres Basta dizer Quanto é que vale O caractere em A Porque o Q de A A J Tem que ser Q de A Elevado a J Por outro lado O Q de A Elevado a N Tem que ser 1 Portanto o Q de A Tem que ser Uma coisa de tipo E A 2K Pi Sobre N Pra algum Q entre 0 E N Inteiro E pra cada Q que você escolher Isso define um Caractere Você pode Definir Pra Se você tem um Q em Z Sobre N e Z Você pode associar O caractere Que K Então Que K De A É É a 2K Pi Sobre N Que K De A J É a 2K J Pi Sobre N Pra Todo J Entre 0 E N Menos 1 Então Isso mostra Que o G Chapéu Nesse caso É isomorfo A G Né É E Não é muito Difícil ver Que É Se você tem Uma soma direta De dois grupos Então você Você tem um G1 Cartesiano G2 É Chapéu Isso é isomorfo G1 Chapéu Cartesiano G2 Chapéu Porque você Você pode O que que é um Caractere Num Num produto Se você tem um Caractere Do G1 Você tem um Caractere Ele induz um Caractere No produto Você pode Definir Você tem Q De G1 Pra C Você pode Associar É Um Q De G1 Cartesiano G2 Pra C Dada Por É Q De É X Y Simplesmente Definido Como Q De X Um cara Definindo Você olha Só pra Primeira Coordenada E não faz Nada Na segunda Por outro lado Todo o Caractere De G1 Cartesiano G2 É Ele Ele é Obtido Por outro lado Você tem um Caractere De G1 Você tem um Caractere De G2 Você pode Multiplicar Você pode De considerar É Um Outro Q De G2 Pra C E você pode É Se você tem O Q Q Você pode Associar O Q Vezes Q De X Y Definido Como Q De X Vezes Q De Y E de fato É Quer dizer Isso define Então Uma Uma Função Daqui Pra cá Do G1 Chapéu Cartesiano G2 Chapéu E G1 Cartesiano G2 Chapéu É possível Provar Que isso é Uma É uma Abjeção O Deixa eu ver Se Eu não estou Querendo Complicar Demais Deixa eu ver Se vale A pena Isso Tá certo E tem um jeito De Se você tem um carácter Qualquer De G1 Cartesiano G2 Em C Você pode definir Um carácter Q1 De G1 Em C Dado por Q1 De X É Q De X E o elemento Neutro Do G2 E você pode definir Um Q2 De G2 Em C Dado por Q2 De Y É Q De É 1 Y E o que acontece É que O que vai ser Q1 Vezes Q2 Nesse caso Isso aqui é uma inversa Daquela operação Isso mostra que todo o carácter De G1 G2 É obtido daquele jeito Quer dizer que essa função De fato É sobre Ela Ela não só é injetiva Mas é sobrejetiva Também Ela dá um isomorfismo Entre G1 Cartesiano G2 Chapéu Como todo grupo abeliano Finito É um produto cartesiano De grupos cíclicos E o chapéu De um grupo cíclico É isomorfo A ele mesmo O chapéu De um grupo qualquer É sempre isomorfo A ele mesmo É Por que que o Q é Q1 Cartesiano Q2 Porque Q de XY 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 você pode escrever Como X é 2 Vezes É 1Y Você multiplica Coordenada A coordenada X vezes 1 Dá X É 2 vezes Y Dá Y Isso é Q de X É 2 Vezes Q de 1Y Q de X É 2 Por definição É Q1 de X Q de 1Y Por definição É Q2 de Y Então Q de XY É Q1 de X É Q2 de Y Ou seja Q é Q1 vezes Q2 Tá bom Então Essas coisas provam Que É Que de fato O Q1 cartesiano G2 chapéu É isomorfa G1 chapéu Cartesiano G2 chapéu E tem Uma coisa Importante Que a gente vai usar Se você tem Um grupo abeliano Finito E se você Somar Se você tem Se você tem O chamado Caracter trivial Sempre tem Um caractere Q0 Dado qualquer G Grupo abeliano Infinito É Você tem Um Q0 Que é o elemento Neutro De G chapéu É o Chamado Caracter trivial O que ele faz? Ele leva Todo mundo No 1 Q0 de A É 1 É 1 para todo A em G Agora Se você tem Um cara Que não é O caractere Trivial O caractere É simplesmente Uma função Estritamente Multiplicativa Do grupo Em 6 Estrela Se você tem Um caractere Que não é O caractere Trivial Se você Somar ele Para todos Os elementos Do grupo Você tem Um Q Em G chapéu Menos Q0 Então a soma Para todo A em G De Q De A Se dá Sempre 0 Isso é uma proposição Importante Mas é fácil Então tem uma Tem uma álgebra Bem light De caracteres Tentando fazer Correndo Por que Que é isso? Porque Se Q Não é o caractere Trivial Existe alguém Que ele não Vale 0 Existe um B em G Tal que Q De B Não é 0 Então A soma Para A Em G De Q De A É a mesma Coisa que a soma Para A Em G De Q De A B Que é quando você Percorre todos os elementos Do grupo Se você multiplicar Todos eles por B Você continua Percorrendo todos os elementos Do grupo Porque você está num grupo Quando multiplica todo mundo Por um elemento fixo Você continua Percorrendo todos os elementos Do grupo Né? Só que isso aqui É soma Para A em G De Q De A Q De B Você pode tirar o Q De B Para fora É Q De B Soma para A Em G De Q De A Ou seja 1 menos Q De B Que não é 0 Vezes a soma De Q De A Dá 0 Como isso não é 0 Isso aqui tem que ser 0 Que de B Diferente de 1 Isso Claro É O carácter trivial É quando todo mundo é 1 Não é trivial Tem algum cara que não é 1 0 nunca é O carácter Sempre vai em 6 estrela O nosso carácter O carácter Nos inteiros Nos naturais Pode valer 0 Porque a gente vai Na verdade o carácter Originalmente está definido Em Z sobre Q Z estrela Quando você estende Para os naturais Você vai estender Para caras que não são primos Com Q E aí você estende Sendo 0 Mas no Z sobre Q No grupo Quer dizer No Z sobre Q Z estrela Ele nunca vale 0 Tá O Um corolário disso Isso né Também é importante É que se você Você tem um Na verdade você pode Identificar Fazer essa observação Você pode identificar O G chapéu Chapéu Bom O G chapéu É o isomorfo A G O G chapéu Chapéu Você pode identificar Com o G De maneira natural Que você pode Associar Dado A em G Você pode Olhar Para esse A Como Um carácter Do G chapéu Você pode Considerar O F A Do G chapéu Em C estrela Dada por F A De Q Simplesmente definindo Como O Q De A Isso aqui é um carácter É um carácter Como G chapéu Chapéu Tem o mesmo Número de elementos De G chapéu Que é o mesmo Número de elementos De G Esses são todos Os caracteres De G chapéu São todos os elementos De G chapéu Chapéu Então Com essa observação A gente tem o seguinte Corolário Dessa proposição Corolário Corolário É que se você tem Um A Diferente Da identidade Então a soma Sobre todos os caracteres De G chapéu De Q De A Dá zero Você usa Você usa essa proposição Não para o G Mas para o G chapéu Então a soma Para todos os elementos De G chapéu Chapéu Dos elementos Aplicados No Q Vai dar zero Agora quem são os elementos De G chapéu Chapéu Você vai fixar Um cara Não trivial Em G chapéu Chapéu Você vai fixar Um F A Desde que não seja O carácter trivial O carácter trivial É associado Obviamente Ao elemento neutro Do grupo Que vai levar Todos os caras No 1 Então você fixa Qualquer carácter Não trivial É Ele vai ter que ser Vai dar Essa soma Vai dar zero Quer dizer Esse corolário É uma espécie De dual A partir dessa observação Esses caras Vão dar Todos os Todos os caracteres Muito bem Bom Então feitas Essas observações A gente está em condições Então de definir Eu acabei de apagar A definição Mas a gente Estende Esses caracteres Se a gente tem um carácter Que está definido Em Z sobre QZ Estrela A gente estende ele Para Z sobre QZ Definindo ele como zero Se o cara Está em Z sobre QZ Então dado Que De Z sobre QZ Estrela 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 Dado que Z sobre QZ Estrela Chapéu Estendemos A A Z Ou A N Ou A Z Se você quiser Mas a gente só vai usar nos naturais Por QZ Que de A Igual a Que da classe de A Módulo Q Se MDC de AQ For 1 E QZ De A É zero Se MDC De AQ For maior que 1 Então o Q Vai satisfazer aquelas coisas Que eu falei no início Vai ser uma função Periódica de período Q Ilimitada Naturalmente Para qualquer Bom E a gente sabe que a soma De A igual a 1 até Q Ou A igual a zero até Q menos 1 Tanto faz De Q de A É zero Né Por causa dessa Dessa propriedade aqui Então a soma do Q Em qualquer período Em quaisquer que é caras consecutivas Na verdade Dá sempre zero Né É A gente define L de SQ Se Q Diferente de Q zero O Q zero Parece muito com a Bom E o Q É estritamente Multiplicativa Mesmo com essa extensão Com produto de caras Se o produto não der Primo com Q Porque um dos caras Não é primo com Q Aí um dos caras Dá zero O produto dá zero É E o Q do produto Dá zero Né Se os dois caras São primos com Q O produto é primo com Q E eles correspondem a caras Né Sobre Q E a estrela Onde o Q é estritamente multiplicativo Também Então Esse Q é estritamente multiplicativo É limitado L de SQ É definido como série de N igual a 1 até infinito Q de N sobre N elevado a S É produto para P primo De 1 menos Se Q é diferente de Q é zero Para Q é igual a Q é zero Isso é falso O somo vai dar FI de Q Isso é 1 menos Q de P Sobre P a S A menos 1 A parte real de S É maior que 1 Tá bom E a gente vai fazer Com essas L séries Essas são as chamadas L séries de Dirichlet A gente faz coisas muito parecidas Com o que a gente fez com a função zero Desculpa para todo mundo Passar um pouquinho de tempo Fazer o que Mas é a última aula do curso Então é a última Bom Vamos lá A história é muito bonita Vamos ver Vai dar tudo muito certo Olha só gente O que a gente vai fazer Vamos Olha a gente quer Provar que tem Infinitos primos A gente vai fixar Um A primo com Q A gente quer provar Que tem infinitos primos Com o A módulo Q Então a gente vai querer Fazer aparecer De algum jeito Os primos Com o A módulo Q De novo a coisa natural É olhar Aqui para o logaritmo Vamos fazer que nem a gente fez antes Log de L de S Que é Soma para P' De menos log De 1 menos Q De P sobre P a S Isso é Soma para P' Soma para N maior ou igual a 1 De Q de P a N sobre N P a N S Então a gente tem uma É um negócio que parece Com uma L série de Gislea Se a gente deriva esse negócio Em relação a S P a N S é E A menos N S log P Quando a gente deriva Aparece Menos N log P Menos L linha de SQ Sobre L de SQ É soma Para P' N maior ou igual a 1 De Q de P a N Log P Sobre P a N S O N vai morrer Olha só Só que esse Q de P a N Não é Q de P a N Isso Não é Q de P a N Mas está bem Q de P a N Q de P a N Tanto faz Tá bom Então a gente tem uma Uma coisa tipo Uma função de Fomangort Só que envolve Essas L Esse Q de P a N Mas o que a gente faz A gente fixa um A Queremos provar Que tem infinitos primos Então você tem um A MDC De AQ Igual a 1 A gente está interessado Nos primos congruentes A A módulo Q Vamos lembrar da pergunta Que a gente tem na mão Como é que a gente faz Aparecer primos congruentes A A módulo Q Nessa conta Você tem potências de primo Tem dois pedaços Nessa série Você tem potências de primo Com expoente Antes de a gente olhar Para a cara dessa série Você tem potências de primo Com expoente maior que 1 E potência de primo Com expoente 1 Com expoente maior que 1 Essas séries vão convergir Muito bem A ideia Vamos tomar S real E fazer o S tender a 1 Esses P a 2S P a 3S Quando S tende a 1 Essas séries convergem muito bem O que é limitado Log P sobre Série de log P Sobre P ao quadrado Série de log P Sobre P ao quadrado Mesmo séries de log N Sobre N ao quadrado Isso converge Mesmo fazendo S igual a 1 Série de log N Sobre N ao quadrado Série de log N Sobre N ao cubo Essas séries todas Convergem muito bem Quando N tende a infinito O problema É o termo correspondente A N igual a 1 Isso é que tem chance De estourar Quando S tende a 1 Série de log P Sobre P Certamente diverge Então o que dá problema É o N igual a 1 A gente pode Nem precisa se preocupar Muito com os termos Os termos com N maior Ou igual a 2 Ficam limitados A coisa delicada São os termos Com N igual a 1 Por outro lado Tem esses caracteres Que são números complexos São limitados E eu estou interessado Em primos congruentes A módulo Q Aqui tem um truque Bonitinho Que a gente pode fazer Que é multiplicar Pelo conjugado De Q de A E somar Vamos lá Vamos ver o que acontece Vamos olhar para Menos soma Para todo Caracter Q Para todo Caracter Q Naturalmente Em Z sobre QZ estrela Chapéu Depois No futuro Eu vou escrever Só soma Sobre todo Caracter Q O que sempre varia Sobre Z sobre QZ Chapéu Z sobre QZ Estrela Chapéu De L' L' De S aqui Sobre L De S aqui É o que? É soma para P' N maior ou igual a 1 De log P Sobre P ANS Vezes Soma Para todo Caracter Q Aqui Não vou escrever De novo De Não, mas aqui Calma Eu vou introduzir Uma coisa Eu não vou só somar Eu vou multiplicar Cada termo Para uma constante E somar Vou multiplicar Por Q De A A menos 1 Tem esse A Que é primo Com Q Para cada caractere Eu pego Q de A Que não é zero É um complexo De módulo 1 Inverto Inverter é a mesma coisa Que pegar o conjugado E multiplico Por esse negócio L' De S aqui Sobre L De S aqui Isso é a mesma coisa Que o Q Do A inverso E na verdade Aqui eu vou botar O A inverso Lá para dentro Q do A menos 1 P AN A menos 1 Módulo Q Pronto A menos 1 Entenda-se como A menos 1 Módulo Q Se o P Não for primo Com Q Isso vai dar zero Então nem importa Se o Q O A é primo Com Q Então A menos 1 Faz sentido Módulo Q E o que que dá Essa soma A soma Sobre todos Os Q De Q De alguma coisa Em geral Dá zero Só não dá zero Se o A Se o cara Que está aqui dentro For o elemento Neutro do grupo A ser For 1 O que quer dizer Isso quer dizer Que A menos 1 P AN É 1 Quer dizer Que P AN É A Módulo Q Então isso aqui É E nesse caso A soma Vai dar o número De caracteres Que no nosso caso É FI de Q Então isso aqui É FI de Q Soma Para P primo É N maior ou igual a 1 Mas só quando P AN É congruente A Módulo Q De log P Sobre P ANS O resto Tudo morre Quando P AN Não é A módulo Q A soma dá zero Então como é Que é a prova Dos termos de Schiller Por que Que vão ter Infinitos primos Concunentes A módulo Q Porque O que a gente Vai mostrar É que É Essas funções aqui Para que Diferente de Q Zero Todas elas Têm extensão Analística Numa vizinhança De parte real De S igual a 1 Para S igual a Para S igual a Para K igual a 0 Perdão Elas Aí você vai ter que Diminuir 1 Sobre S menos 1 Então É Quer dizer Esse negócio A gente vai ter Por outro lado Isso aqui vai ser Uma Vamos ver A gente vai ter Por outro lado Uma Uma expressão integral Muito parecida Com o que a gente Tinha Para Isso já Já vai dar Uma prova Na verdade A gente vai ter Um teorema Mais forte Que é o teorema Dos números primos Para progressões Aritméticas A gente vai provar O seguinte teorema É O limite Quando x Tende a infinito De pi De x Aqui Vezes log x Sobre x É 1 Sobre fi De q Onde Fi De x A q É o número De P primo É P menor É igual a x E p Congruente a A módulo q Então para todas As classes Quer dizer Não só tem infinitos Primos Congruentes a A módulo q Mas esses primos Mais ou menos Se distribuem Uniformemente Pelas fi de q Classes de congruência Módulo q Primas com q Proporção 1 Sobre fi de q Em cada um Porque a gente A gente tem uma Na verdade Uma expressão Se a gente olha Para A gente divide Por fi de q A gente tem O que Que essa conta Está dizendo Está dizendo Que menos 1 Sobre fi de q Soma Sobre os caracteres Qui De q De a Menos 1 L linha De s Qui Sobre l De s Qui É Soma Para p Primo N maior É igual a 1 P A n A módulo q De log p Sobre p A n S Isso é Soma De É De uma variação Da função de Fomangolt É o chamado Lambda de N A Q Sobre Sobre N elevado a S Onde Lambda de N A Q É Então é Log n É log p Se n É p A k Com p Primo Opa E p A k É congruente a A módulo q E zero Caso contrário Então se a gente Define É Se a gente define Psi de x Aq É soma para n Menor É igual a x De lambda De x Aq O que que diz Aquele lema da representação integral Que a gente tinha no início Ele diz que Você tem essa Função analítica Aqui Dada pelo lado Esquerdo E que é dada Por Por essa série Daqui Por essa série De Então ela também Pode ser escrita Desse jeito Como integral Como s Integral De 1 Até infinito De psi De x Aq X A Menos 1 Menos s dx Quer dizer Aquela expressão Do lado esquerdo Que eu vou chamar de estrela Né É dada Por essa integral Aqui Se eu provar Que estrela Menos 1 Sobre fi De q Então como é que é a estratégia A gente vai provar Que para q Igual a q Zero Então para q Diferente de q Zero O que acontece É que Esse fato Acaba garantindo Que as Série de Dirichlet Elas não são Só analíticas Em parte real De S Maior que Zero Não são só Analíticas Em parte real De S Maior que 1 Elas são Analíticas Em parte real De S Maior que Zero Porque A soma De um Número Constante De Numeradores Consecutivos Dá sempre Zero Então Isso cria Um cancelamento Que faz com Que de fato A ordem De grandeza Dessa soma Seja muito Menor Que esse negócio Vai convergir Bastante rápido Sempre que a parte real De S For maior Que zero Por outro lado Se q Foi igual Que zero Isso parece Muito com A função Zeta De Rima A função Zeta De Rima Vezes Um número Finito De termos Desse tipo Que são Funções Bastante Fáceas De analisar Então Ela é Basicamente Igual A função Zeta De Rima Você tira O log Desse negócio E deriva Basicamente Para o L de S Que zero É basicamente O que acontece Para a função Zeta De Rima Quer dizer Essa Para que diferente De que zero O Como é que chama Aquele negócio O L linha L linha De S Que Sobre L De S Que É Se estende Analiticamente A uma Vizinhança De Parte real De S Maior ou Igual a 1 Então L se estende Para uma Vizinhança De parte real De S Maior ou Igual a 0 E dá Para provar Que o L Não tem Zeros Em parte real De S Igual a 1 Então Essa função Se estende Bonitinha Para uma Vizinhança De parte real De S Maior ou Igual a 1 E para aqui Igual a que 0 O L linha De S Que Sobre L De S Que é muito Parecido Com a mesma Coisa Para a função Z Então você tem Que diminuir 1 sobre S Menos 1 Mas aí se estende Como a gente sabe A uma Vizinhança De parte real De S Maior ou Igual a 1 E juntando Essas coisas Se você olha Para a expressão Do que eu chamei De estrela Que é 1 sobre FI de Q Deixa eu botar Menos Falta menos Aqui Aqui tanto faz Botar ou não Botar Mas aqui é Menos isso Menos 1 sobre S Menos 1 Como tem 1 sobre FI de Q Na expressão Do estrela A conclusão É que Logo Estrela Menos 1 sobre FI de Q Vez 1 Sobre S Menos 1 Se estende Analiticamente A uma Vizinhança De parte real De S Maior ou Igual a 1 E aí Usando Esse teorema Que eu provei No início da aula Se você tem Se você tem Uma função Desse tipo Claramente Esse Psi Vai ser Uma função Que é O grande De X Não decrescente A gente está somando Só coisas positivas A gente cancelou Aqueles Aqueles A gente está somando Só log P Sobre Certas Em certos momentos Quando N É uma potência De P E essa potência De P A módulo Que a gente Soma Log P Então Essa função É certamente Não decrescente Maior ou Igual a 0 E O grande De X Porque ela é Menor ou Igual Ao Psi De X Original Então Isso é uma É uma transformada De Melan A gente viu Que isso Menos 1 sobre FI de Q Vez 1 sobre S Menos 1 Se estende Analisticamente Uma visão De Pactical De S Maior ou Igual a 1 Portanto Uma vez Que eu mostro Essas coisas A gente conclui Portanto A gente conclui Que Limite Quando X Tende A infinito De Psi De X A Q Sobre X É 1 Sobre FI de Q É E a gente Prova De um jeito Muito parecido Que isso é Equivalente Ao teorema Dos números primos Para progressões Aritméticas Porque Mais ou menos Do mesmo jeito Aqui a gente Está somando A gente tem O mesmo tipo De De desigualdade Deixa eu só É a mesma A mesma conta Que antes Isso aqui É equivalente A Isso Equivale O treinado dos números primos Para progressões Aritméticas É Mais ou menos Do mesmo jeito Que eu provei Equivalência De Psi De X Sobre X Igual a 1 E o treinado dos números primos Que era P de X Logo X Sobre X Sobre X Sobre X E o treinado dos números primos Acho que eu estou passando muito tempo Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu acho que acabar Oficialmente a aula E deixar Eu vou provar essas coisas Mas eu vou Eu não vou obrigar vocês A ficarem aqui Até o fim Quem quiser Deixar para ler isso depois Eu vou Tomar uma água E voltar Se quiser ir embora Vocês podem ir embora Mas eu vou voltar E vou terminar a prova disso Mas eu